Heldo, como é que você está vendo essa final hoje diante da equipe do Alcatrão? Pai, não está nada fácil, a gente vai jogar parte para cima deles aí. Você acredita que pode levantar a taça de bicampeão hoje? Na hora, acredito sim, no meu time acredito. Hoje vai levantar. Obrigado, amor, sabe para ti? Na hora.